Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um tema que interessa todo mundo, a educação e as novas tecnologias. Como é que as novas tecnologias têm ajudado no processo da educação da população de um modo geral? Tem sido um fator de integração, de inserimento, de adaptação aos novos meios? Os professores têm participado dessa, vamos dizer, dessa modernidade, dessa atualização da educação? Como é que está o relacionamento com as novas tecnologias entre professor e aluno? Nós vamos conversar sobre tudo isso com duas especialistas aqui. Um é mestre em linguística, outro é mestre em letras. Uma da UFPA, outra da UEPA. Nós temos a Eunice Braga, que é mestre em linguística, trabalha na UFPA. Bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui. E Sueli Pinheiro, que é mestre em letras da UEPA. Bem-vinda também. Assim, a gente conversa, bate um papo sobre esse tema que é fundamental hoje em dia. Por exemplo, a questão da tecnologia no mundo moderno está cada vez mais presente. Nós sentimos que a tecnologia invade todas as áreas, todos os campos e na área da educação, sem dúvida, ela também está presente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, desse uma visão geral, já que a gente está começando o nosso programa, um pouquinho da importância e do papel da tecnologia no processo educacional, na vida da educação hoje, na sociedade moderna. Eunice. Ok. Obrigada pelo convite. Gostaria de, inicialmente, agradecer. Essa é uma oportunidade de a gente estar debatendo realmente esse assunto, que ele é muito importante para a escola, para a sociedade. Então, como você falava, as tecnologias, elas já estão muito presentes no cotidiano da sociedade. Então, na escola, que é um espaço que prepara as pessoas para conviver em sociedade, para ser pessoas bem-sucedidas, para exercer a sua cidadania, então é preciso que a escola também participe desse movimento de inserir e de também fazer com que os seus alunos estejam conscientes do que a tecnologia pode favorecer a vida deles e também do que pode dificultar. Então, eu penso que a escola, ela é esse espaço onde vai preparar o aluno para exercer a sua cidadania de modo pleno, tendo em vista as novas tecnologias e tudo mais, os assuntos que a escola debate. Sim. A sua ali quer acrescentar alguma coisa nesse sentido? Eu gostaria de dizer que a escola ainda é a agência oficial de letramento. E a discussão que nos aproxima agora das tecnologias não se furta a essa questão, né? Daí a discussão sobre o letramento digital. Então, as escolas precisam estar mediando esse processo também de letramento, né? Com os seus laboratórios lá equipados e com o acesso desses alunos e professores a essa nova, a esse novo conceito que a gente tem hoje de letramento, né? Novo modo de se relacionar, né? Exatamente. Com essa tecnologia. Com essa tecnologia ajuda. Agora, um dispositivo tecnológico que se fala muito hoje é o tal do TICS, né? Tecnologias de Informação e Comunicação. Nem sempre, hoje em dia, já que a gente fala em tecnologia, é um dos aspectos da tecnologia que tem nascido muitas siglas. E uma das siglas no campo da educação é essa Tecnologias de Informação e Comunicação. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que são essas tecnologias e qual é o papel dela na educação. A gente fala em tecnologias da informação e a gente fala, inclusive, em novas tecnologias da informação, né? Tradicionalmente, a gente pensa, quando a gente fala em tecnologia da informação, a gente pensa logo no computador. Hoje, a gente vê uma série de outros recursos surgindo. O próprio celular, os smartphones, os tablets, todos esses recursos, eles podem ser entendidos como novas tecnologias no qual a informação é veiculada e a maior parte da sociedade já está tendo acesso. E esses recursos, eles têm muito potencial para ser utilizado na escola e potencializar a aprendizagem dos alunos. Sim. Isso tem sido importante justamente para facilitar hoje. Agora, uma coisa que a gente fala de tecnologia lembra logo da Amazônia, que nós estamos aqui inseridos na realidade da Amazônia. Como é que está essa realidade da tecnologia numa região como a nossa? É bastante complicado aqui na nossa região. Aqui, em Belém, não tanto, mas ainda é problemático, principalmente a questão da internet. A gente tem que se comunicar com os nossos colegas, por exemplo, eu estou vivenciando a experiência de fazer um curso à distância justamente porque eu me tornei também professora da educação à distância. Então, eu me propus a fazer um curso para isso, né? E alguns dos meus colegas, eles são de outros campos da UFPA. Tem o colega de Altamira, tem o colega de Marabá e a gente interage totalmente por meio da internet. Às vezes, quando esses meus colegas estão dando aula nos campos da UFPA que ficam nas ilhas, eles têm bastante dificuldade, atrasam o nosso trabalho porque a internet lá nessas localidades onde eles estão é muito problemática. Inclusive, um colega meu, Breno Belém, ele tem um projeto muito bom lá no campus da UFPA de Altamira. Só que ele não consegue realizar com toda a potencialidade o projeto porque a internet não é boa. Então, ele acaba criando outros recursos. Ele, em vez de usar a internet, ele grava tudo em CD para que o aluno possa rodar o programa no computador. E isso quando a escola, a universidade, se bem que no campus tem os computadores, mas o aluno, às vezes, não tem acesso ao computador. Então, o principal fator de dificuldade aqui na Amazônia é a questão da internet, que poderia facilitar muito o trabalho do professor, facilitar a aprendizagem do aluno, abrir o universo para o aluno que está lá na ilha, por exemplo, mas teria acesso ao universo. Mas acaba não tendo por conta da problemática da internet, que na Amazônia não é... Isso não é só um problema do nosso estado, do Pará, mas de toda a Amazônia, não é? Sim. Quer dizer, nas capitais tem mais facilidade, de alguma forma, mas também nos diversos municípios, a dificuldade da penetração dessa nova tecnologia. Exatamente. Uma amiga minha, ela também trabalha na educação à distância com o campus do Amapá. Aliás, não é o campus, é um polo de UFPA do Amapá. E ela teve bastante dificuldade, realmente, porque os alunos com muita boa vontade querendo fazer o trabalho, mas a dificuldade do acesso à informação. E a gente sabe que o principal acesso é através da internet, né? Apesar das problemáticas, é através da internet. Então, realmente, na Amazônia é bem complicado. Quando a gente fala isso para os nossos colegas, né? Esse curso que eu faço é pela UFMG, né? E a gente teve o nosso encontro presencial lá em Belo Horizonte. E os colegas, assim, quando a gente fala da nossa realidade, eles acabam não tendo dimensão do que significa para nós, né? Da gente ter bons projetos para executar e não conseguir executá-los por conta dessa dificuldade, né? Quer dizer, aqui o problema se torna mais grave ainda, mais sério, por causa de todos esses elementos, como distância, como falta de equipamento. Exatamente. Mesmo assim, por exemplo, a questão física, os ambientes estão preparados para isso? Quer dizer, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em tecnologia, não é somente as pessoas estarem preparadas, mas também o ambiente físico, o ambiente onde se desenvolve ali a educação no campo educacional, esteja preparado. Como é que está a nossa situação em relação a isso? É, eu posso falar pela experiência que nós temos na educação à distância do FPA, que todos os polos que a UFPA, ela realiza educação à distância, tem uma sala de computação, com computadores, acesso à internet e tudo mais. Só que esse polo, ele não atende a só um curso, atende mais de um curso. Então, a gente precisa expandir o número de computadores, o número de pontos de acesso à internet para os alunos, porque às vezes uma turma está utilizando, a outra tem que aguardar. Cada polo tem a sua sala de informática com acesso à internet, mas eu creio que potencializaria se ampliasse o número de computadores por aluno. Por aluno, quer dizer, agora eu queria saber, esse evento, talvez a sua ali pudesse dizer alguma coisa, esse evento da tecnologia, como é que foi a chegada? Como é que tem sido também essa chegada no campo da educação? Quer dizer, você recebe um elemento novo que muda relacionamento professor-aluno, muda relacionamento entre professores, quer dizer, é toda uma dinâmica nova. Como é que foi essa chegada? Como é que tem sido essa dinâmica em relação ao aprendizado das novas tecnologias? Na verdade, ela tem sido bastante impactuosa. Os professores, de um modo geral, sobretudo os da minha geração para trás, a gente teve muita dificuldade inicialmente, porque não existia um programa de formação de professores para lidar com essas novas tecnologias. Ou o professor faz com autoformação ou com alguma especialização na qual ele busque, uma formação mais autônoma, ou em alguns programas que surgem, a partir, por exemplo, do programa como o da educação à distância, é que a instituição mobiliza, elabora um processo no qual o professor recebe essa formação, para lidar com uma determinada plataforma, que é o ambiente virtual onde os alunos interagem, enviam seus trabalhos. Então, de um modo geral, os alunos, os jovens, as crianças e os jovens, eles vêm com muito mais informação a respeito do que está acontecendo na mídia digital, na internet, porque eles estão muito mais ligados, eles vivenciam muito de perto. Tem uma facilidade muito grande de aprendizes. É, eles são da era digital, né? Então, a gente, mas a gente está, eu vejo que os professores, de um modo geral, estão tentando acompanhar. Mas essa não é a realidade toda. A gente tem muito professor que também mora e trabalha na região ribeirinha, na zona rural, e que ele também, não só ele como aluno, tem dificuldade de acesso a essa ferramenta. Para uso próprio, não só para uso na educação. Então, eu penso que não só na educação à distância, como na educação presencial, a gente precisa, para além dos computadores lá, de uma quantidade razoável, e de uma internet que efetivamente funcione, de um programa, de um projeto que mobilize esse acesso, tanto do aluno quanto do professor, na escola. Entende que ambos tenham acesso. A gente tem já alguns projetos mais individualizados, mais isolados. Mas não são projetos assim que a gente possa considerar que são projetos que circulem em todas as escolas, para facilitar. Esse é um fator importante, essa circulação, já que a tecnologia deveria ajudar a contribuir também nessa aperfeiçoamento, vamos dizer assim, de todas as áreas, mas também nessa área dos professores, do corpo docente que podem. Agora, quer dizer que a tecnologia, essas novas tecnologias, tem que ser uma mudança de paradigma, uma mudança de... Eu queria que vocês comentassem sobre isso, como é que tem sido, porque vocês lidam no dia a dia, não é? Vocês trabalham, não somente com a educação à distância, mas a educação presencial, mas também nos relacionamentos com os colegas, nos relacionamentos com os alunos. Como é que tem sido essa mudança? O que tem suscitado no campo educacional essa mudança? As duas podem falar, tranquilo. Bom, as pessoas hoje, de modo geral, elas estão muito próximas dessa ferramenta. Quem não está no Facebook, me parece hoje em dia, estar à margem da sociedade. Não só à margem do Rio, mas da sociedade, por conta de que tudo está lá, está publicado, está dito. Então, é um recurso que, de alguma forma, mobiliza todo mundo. Estar na rede hoje é estar vivendo. Quem não está na rede, ao que tudo indica, parece estar sobrevivendo e não vivendo em sociedade. É a ideia que perpassa. Então, lá na rede estão informações de toda a ordem. Propagandas, questão de interesse mais coletivo, de alguma categoria, ou de interesse mais geral, mais individual. Então, isso tem vindo muito fortemente para as escolas. E isso não está só em um nível, por exemplo, no ensino médio, na educação superior. Isso está lá entre os alunos do ensino fundamental já. As crianças do ensino fundamental, lá na quinta série, em algumas escolas já há, inclusive, sobretudo em algumas privadas, aula de informática. Então, eles já estão se apropriando dessa ferramenta, ainda que o pai ou a mãe não esteja tão atento a isso. Então, isso, de alguma forma, é um divisor de paradigma, como você diz, é uma revisão conceitual, em função de quê? Qual era a concepção que a gente tinha antes de letramento, de leitura? Isso. O cidadão estava alfabetizado quando ele conseguia ler um papel impresso, quando ele conseguia ler algo escrito em letras, nesse código gráfico. Agora, ele lê a imagem, ele lê a fisionomia de quem está lá na tela também. Ele lê os movimentos, os movimentos que aparecem na tela. E isso, de alguma forma, muda o conceito, o conceito de leitura, o conceito de letramento social que a gente tem. Que tem. Você quer dizer alguma coisa nisso? Eu vejo, assim, que apesar de as tecnologias estarem muito presentes, tanto na vida do aluno, quanto do professor, eu estou falando, assim, em termos de quem tem acesso, realmente, mas eu percebo que ainda há um certo preconceito, né, em relação ao uso dessas tecnologias em sala de aula. Por exemplo, eu, quando chego na sala de aula, a primeira coisa que eu faço é abrir o meu notebook. E os meus alunos se sentem à vontade e eles também abrem os recursos que eles têm. Mas eles reclamam, às vezes, que alguns professores acham que eles estão brincando na internet, estão conversando. E até essas redes sociais que as pessoas pensam que é só para lazer ou outra coisa, a gente pode, inclusive, utilizar para aprendizagem. Com os meus alunos da graduação, eu, inclusive, utilizei o Facebook, né, criei um grupo no Facebook para a gente potencializar as nossas interações. Porque, às vezes, em sala de aula, o aluno se sente um pouco acanhado de manifestar a sua opinião na frente de todos e tudo mais. Mas, numa rede social em que a maioria deles tem acesso, a gente percebeu que eles começaram a participar mais da discussão. Só que, para algumas pessoas, isso parece estranho. Como assim? Tu está dialogando com os alunos na internet? Digo, sim, no Facebook. Inclusive, agora, em novembro, eu vou participar de um evento lá na Universidade Federal de Pernambuco, porque eles vão discutir muito essa questão da tecnologia. E uma das oficinas que eu vou participar é usando o Facebook como um ambiente virtual de aprendizagem, né? Para que esse espaço onde os alunos já estão inseridos, que isso também possa ser um espaço de discussão para o âmbito da educação. Então, eu percebo que algumas pessoas têm essa visão meio enviesada do que seriam as redes sociais. Serve, sim, para lazer, para fazer amizade e tudo mais, mas pode servir também para outros tipos de discussão. Então, eu penso que a gente precisa amadurecer o nosso olhar em relação a isso, ao uso das tecnologias e de tudo o que ela pode nos oferecer. Então, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais dessas relações professor-aluno, ensino-aprendizagem dentro do campo da nova tecnologia. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida com o diálogo aberto sobre novas tecnologias e educação com as nossas convidadas Eunice Braga e Sueli Pinheiro. Estamos de volta com o diálogo aberto, hoje falando sobre novas tecnologias e educação. Nossas convidadas, como vocês viram no primeiro bloco, é a professora Eunice Braga, que é mestre em linguística e trabalha na UFPA, e Sueli Pinheiro, que é mestre em letras e trabalha na UEPA. Então, nós falávamos um pouquinho de como essas novas tecnologias influenciam nas relações entre professor-aluno, entre ensino e aprendizagem. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa realidade, que talvez seja um dos focos principais dentro da realidade da educação, porque precisa ter um inserimento entre o aluno e o professor e entre o ensino e a aprendizagem. Então, como é que a nova tecnologia tem influenciado isso? Eu creio que tem influenciado de modo positivo. No meu caso, os meus alunos se sentem bastante à vontade em me convidar para ser amiga deles na internet, no Facebook. E se sentem à vontade também, quando eles me veem online, de perguntar, professora, e a tarefa? Como é que é? Eu posso entregar depois? Ou então, professora, essa tarefa para entregar na próxima aula? Então, eu creio que gera uma aproximação. Gera também um espaço que o aluno se sente mais à vontade para discutir. E também facilita a interação no sentido de que a pergunta ficou registrada lá. Ele sabe que os outros colegas vão ter acesso àquela informação e que aquela dúvida que era dele, ou então aquele comentário que ele queria fazer, os outros colegas também vão ter acesso. Então, eu creio que facilita, promove uma maior interação entre o professor e aluno e essa mediação do conhecimento. Então, eu creio que potencializa realmente. Sueli? Eu vejo, assim, como a gente percebeu no que a Inícia acabou de dizer, que mudou, inclusive, a relação entre o professor e o aluno. Aquela relação que era de separação, dicotomizada, cada um de um lado, mudou na concepção tradicional que a gente tinha daquela escola mais tradicional. Então, mudou a relação. O aluno, ele se sente mais à vontade para, inclusive, tirar dúvidas virtualmente. Tirar dúvidas pelo Facebook, tirar dúvidas pelo e-mail, justificar alguma ausência, justificar que não pôde, ou então não pôde no dia entregar o trabalho, mas posso mandar por e-mail, entende? Então, na verdade, eu vejo que não só é um riquíssimo instrumento de mediação dessa aprendizagem, como é um instrumento fortíssimo de interação entre aluno e professor, que facilita, sobremodo. Então, eu penso que a influência é muito positiva, né? E que talvez ela seja ainda, talvez, pouco otimizada por alguns professores e alunos. Mas, de modo geral, é um ganho. Essas novas, elas estão inseridas nos vários campos, nos vários níveis de ensino, por exemplo, infantil, básico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso e dissessem, onde é que está mais desenvolvido, onde é que está sendo mais aplicada? Quais são as deficiências que existem nesses vários campos, vamos dizer assim? Eu creio que em todos os campos ainda não está no máximo naquilo que poderia ser, né? Porque quando o aluno, por exemplo, leva o celular para a sala de aula, ele fica lá marginalmente, eu digo marginal no sentido de não estar em primeiro plano, né? Utilizando o celular para uma atividade que não é a atividade que o professor está propondo. Então, aí, por conta de não estar vinculado ao objeto de ensino, o professor acaba dizendo não, não usa o celular, desliga o celular. Então, eu penso que seria mais útil se o professor, com a formação adequada, porque é preciso também essa formação, com o espaço escolar adequado, né? Com o número de alunos adequado para uma turma com 45 alunos, é difícil fazer uma atividade didática produtiva, né? O celular, inclusive, ele poderia ser utilizado como um elemento para facilitar a aprendizagem. Inclusive, tem uma operadora de celular, que agora não me recordo qual delas, mas tem um projeto muito interessante, que é o projeto Minha Telinha, em que eles fazem como se o aluno se tornasse um cineasta, sendo que ele vai gravando as cenas no celular, naquele celular que ele tem, e depois ele monta, né? Editando com recursos do próprio computador, né? Que já oferece, né? Aqueles offices do computador edita e forma um pequeno filme daquele texto literário que o professor trabalhou em sala de aula. Então, esses recursos podem ser utilizados, mas aí acontece que as pessoas, às vezes, ficam um pouco receosas. Então, eu creio, assim, que o caminho é aquilo que a Sueli falava em outro momento, da formação. Por que as pessoas ficam receosas? Você falou, as pessoas ficam receosas. Como existe muita diferença na aplicação dessas tecnologias, por que que ainda, como é que eu posso dizer, as pessoas ainda têm dificuldade de assimilar essa informação que chega de uma forma, assim, impressionante, né, veloz? Porque eu creio que falta deixar claro o objetivo de se utilizar aquele recurso. A gente sabe que o recurso, ele pode ser utilizado para diversas finalidades. Para comunicação informal, para fazer, falando em termos simplistas, né, fazer o bem e fazer o mal, né? Então, com o olhar do professor, um olhar amadurecido, um olhar que teve aquela formação adequada, que tenha o conhecimento específico, esse recurso pode ser utilizado para ajudar o aluno na sua aprendizagem. Só que acontece que o aluno pode estar utilizando para uma outra finalidade, que não é uma finalidade didática, né, que isso é do cotidiano, e aí as pessoas ficam receosas. Mas por que? Quer dizer que meu filho vai para a sala de aula para brincar com o celular. Não, ele não vai para brincar com o celular. Um colega meu, ele teve uma experiência bastante negativa, isso foi lá em Minas Gerais, que ele levou o videogame para a sala de aula para ensinar inglês, né? Que é uma forma lúdica de ensinar, aproxima o adolescente, que o adolescente gosta muito do videogame, e alguns pais não entenderam, acharam que o professor estava dando aula de como jogar videogame. Não, o professor estava dando aula de inglês, mediado por aquele recurso que estava sendo útil, né? Então, na época, ele disse, eu ainda não tinha formação, eu tinha boa vontade, mas eu não tinha formação, eu não consegui defender o meu projeto. Hoje, que ele já tem essa formação, esse curso que nós estamos fazendo na UFMG, então, ele disse, hoje eu conseguiria defender o meu projeto. Naquela época, eu não consegui. Você tocou num ponto importante, a questão da formação do professor. Como é que o professor está sendo formado ou assimilando essas novas tecnologias? Porque a gente vê muitas vezes que a criança, o adolescente, o jovem, tem uma facilidade muito grande de lidar com esses meios, até de uma forma muito veloz, muito... Enquanto que as pessoas, como você dizia no início, as pessoas que são mais velhas, têm mais dificuldade. E muitas vezes está inserida nesse contexto a classe dos professores. Como é que vocês analisam? Como é que o professor está se preparando nesse sentido? Como é que a educação, o ministério, isso em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, tem trabalhado essa relação? Bem, os documentos oficiais, eles já exigem, ou melhor, eles já sugerem com bastante ênfase que as tecnologias, como fazem parte do cotidiano, devem fazer parte também das práticas escolares. Agora, só comentando essa questão do aluno saber utilizar o recurso, ele sabe utilizar para entretenimento, na maioria das vezes. É o olhar do professor, como eu disse, um olhar amadurecido, um olhar teoricamente preparado... Quer dizer, o papel do professor é fundamental. É fundamental. Vai direcionar o aluno para a aprendizagem. Por exemplo, o aluno usa muito o Facebook, tem até uma conta de e-mail, né? Que serve para você ter acesso às redes sociais, porque sem conta de e-mail você não tem acesso, né? Mas se você pede para o aluno, mande o seu trabalho, estou falando isso no nível básico, mande o seu trabalho em arquivo anexo para o meu e-mail, já que você não pôde entregar naquele dia, manda em arquivo anexo. Aí o aluno diz, professora, eu não sei fazer isso, né? Porque ele aprendeu a utilizar para aquelas questões específicas do dia a dia dele. Mas na escola ele vai aprender para outros objetivos, né? Com relação a isso, eu queria cumprimentar dizendo que, pelo que eu tenho visto ultimamente, esta abordagem não está contemplada nos desenhos curriculares dos cursos. nos cursos, nos cursos de formação, de professores de modo geral, exatamente. Você não vê lá uma disciplina... Isso nos vários níveis de educação, infantil, médio... É, a gente já vê, como eu lhe disse antes, em algumas escolas a gente vê lá a informática, lá no ensino fundamental, né? Mas você não vê uma disciplina, por exemplo, o uso de tecnologias, por exemplo, num curso de formação, em todos os cursos de formação. Eu tenho feito uma análise bem superficial do desenho curricular de alguns cursos de graduação, né? E aí eu não vejo muito... Isso pode surgir numa disciplina voltada para a metodologia do ensino ou para a didática, né? Mas, de modo mais efetivo, a gente não vê isso. Fica muito a critério do que o professor vai utilizar daquilo que ele domina, né? E essa formação está muito, como eu disse anteriormente, no âmbito de uma especialização, de uma pós-graduação, que vai ser, em geral, buscada de forma mais solitária e autônoma do professor. Mais uma atitude pessoal, não é ainda o envolvimento da educação como um todo, né? O que está faltando para esse inserimento maior? Para essa preocupação, vamos dizer, uma política pública, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, que atenda a uma necessidade tão, vamos dizer, tão atual, né? Bem, na UFPA a gente já tem uma grade curricular que já contempla o trabalho com as novas tecnologias e a disciplina de recursos tecnológicos voltados para o ensino de língua portuguesa. Então, a gente já tem isso. Mas no ano que eu finalizei, que não faz tanto tempo, né? Sim. Foi uma grade um pouquinho anterior, não tinha isso. Por isso que hoje eu sinto a necessidade de fazer uma formação específica para me atualizar, para perceber isso enquanto objeto de ensino. Mas a gente já percebe esse movimento, muito embora a gente também note que precisa ainda mais de desenhar, como falou a Sueli, de fazer com que o currículo da universidade, ele contemple cada vez mais. É uma disciplina só que trabalha recursos tecnológicos. Eu tenho tentado implementar isso em todas as minhas disciplinas. Em todas as disciplinas que eu estou trabalhando, meus projetos agora são no sentido de colocar, de inserir os recursos tecnológicos no dia a dia, para facilitar a nossa interação, para facilitar o nosso trabalho pedagógico. Então, eu creio que não deva ser o trabalho de uma disciplina. Uma disciplina, claro, que vai ser específica, na qual você vai aprofundar. Mas o uso desses recursos, eu creio que deva ser expandido para mais disciplinas. Então, é nesse sentido que eu penso que precisa ainda melhorar o nosso currículo. Certo. Esse é um trabalho que precisa que as políticas públicas, vamos dizer assim, trabalhassem também com esse elemento. Na formação inicial e continuada. E continuada, né? Porque o professor pode fazer aquela formação inicial, que é a graduação, e depois não a pós-graduação. O que eu estou levantando é que na graduação, isso não é uma situação geral, como é a da Federal. Por exemplo, na UEPA, a gente não tem. E nas universidades onde eu tenho pesquisado, também eu não identifiquei uma disciplina ou algumas outras em que o aluno, em formação inicial, se aproprie dessas ferramentas para ensinar. Dessas ferramentas, sim. Para ensinar por meio delas. Isso é uma problemática que está bem presente aqui na região, mas também no Brasil como um todo. Eu acho que essa questão coloca mais ou menos em determinados locais, mas é uma questão recorrente para todo o país, né? Sim, tanto é que esses meus colegas com os quais eu faço curso, eles são pessoas de vários lugares do Brasil, né? Aí a gente se encontra nesse polo lá da UFMG uma vez por ano, né? Então, os colegas relatando, eles falam também dessa dificuldade. Um colega do Espírito Santo, a gente pensa que é só no Pará que tem essas longas distâncias, né? Mas o colega lá do Espírito Santo, ele falando, uma cidade que agora não me recordo o nome, ele disse, olha, quando chove não tem internet. Então, não é só na Amazônia que a gente tem essa dificuldade, também em outras localidades. Outro colega falando também em Minas Gerais, o nosso sistema, a plataforma que nós utilizamos, quando chove também, quando chove lá em Minas Gerais, cai o sistema. Então, não é só. Realmente o Brasil precisa melhorar, investir mais nessa questão da tecnologia 3G, da internet e tudo mais, para melhorar a comunicação e também o ensino-aprendizagem. O ensino-aprendizagem, né? Isso quer dizer, isso, como vocês diziam aí, tem que ter uma consciência formada do aluno, do professor, dos dirigentes das escolas públicas, das escolas particulares e também da família, né? Porque muitas vezes eu entendo, quer dizer, o que é que tem sido feito também, já que vocês trabalham nessa... Porque é importante essa harmonia, vamos dizer, entre esses vários setores que formam a educação. Porque, de caso, se os pais acham que na escola não estão ensinando bem, estão jogando alguma coisa, ou se a direção daquela escola já não vê com bons olhos aquele tipo de atitude do professor. Como juntar todos esses elementos? Essa questão da família é bem também a questão de amadurecer o olhar, né? Que muitos pais, eles têm uma concepção de ensino-aprendizagem. Eles pensam que, ah, eu aprendi desta forma, meu filho tem que aprender desta forma. Então, ele tem essa concepção um pouco, posso dizer, retrógrada de ensino. Uma vez, eu trabalhava, antes de trabalhar no FP, eu trabalhava num curso de idiomas, né? E eu passei uma atividade que eu considerei bastante interessante, que o aluno precisava utilizar a internet. Aí a minha aluna voltou comigo na semana seguinte, professora, eu não pude fazer atividade. Aí eu disse, por quê? Ela disse, ah, porque a minha mãe não deixou eu utilizar a internet. Eu disse, mas você explicou que era para um trabalho aqui do curso? Ela disse, expliquei, professora, mas ela não quis acreditar em mim. Ela disse que era uma desculpa para eu brincar na internet. Então, ainda falta também os pais acompanharem, obviamente, se tivesse receio, né? Acompanhar o uso da internet pelo seu filho, porque a gente sabe que, assim como tem coisas muito interessantes, também tem caminhos não tão bons na internet. O pai precisa estar atento para isso. Mas é preciso que haja essa abertura maior, essa conscientização de que pode ser um recurso. Tudo na vida pode ser bom, pode ser ruim, depende dos nossos objetivos e do uso que se faça. Bom, eu penso que a escola, ela precisa mobilizar esse esclarecimento às famílias, né? A gente não vai, a gente tem uma discussão que é histórica, que se diz, não, a educação é papel da escola. Em outro momento histórico, não, ela é papel da família. Na verdade, a educação é papel nosso. É da família, é da escola, é da sociedade, de um modo geral. Então, se não houver política pública, não tem educação. Então, a família, de modo geral, ela fica à parte dessas grandes decisões que a escola deve desenvolver. Chegam algumas diretrizes lá do MEC, vão para a Secretaria de Educação, e as escolas precisam acompanhar, precisam encaminhar, e a família fica um pouco à margem disso. Então, eu penso que as escolas, é mais uma tarefa da escola, é mais uma, né? É de chamar essas famílias, nessas reuniões de pais em que há, e junto com os professores, porque um gestor só não dá conta disso, né? De, de alguma forma, aproximar. Aproximar, né? Unir essas várias forças que são forças. Isso, e esclarecer. Não é mais aquela forma que vocês aprenderam, é apanhando na palma da mão, tendo que escrever a mesma palavra errada, né? 70 vezes corretamente. Agora a gente tem esses recursos e a gente pode otimizar, facilitar a aprendizagem. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá certo? Mas vamos para mais um apoio cultural e retornamos logo em seguida para conversar sobre educação e novas tecnologias. Estamos de volta com o diálogo aberto, agora no último bloco, conversando com Eunice Braga e Sueli Pinheiro, sobre educação e novas tecnologias. Agora, quando nós falávamos no segundo bloco, que as novas tecnologias têm proporcionado um novo tipo de relacionamento entre... Como é que fica aqueles antigos meios que se usava o quadro negro, o giz, o livro na carteira para estudar? Esses elementos fazem parte somente da história ou eles têm sido usados ainda? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também desse papel, desses meios antigos, hoje, na realidade atual. Olha, o livro nunca vai perder o seu espaço, essa é a minha opinião. Eu acho que a internet está aí, a tela está ali, ela tem uma riqueza infinita para pesquisas, para estudo, para mediar aprendizagem. Mas o lugar do livro, o espaço do livro, ele é inocupável. Ele está ali na cabeceira, ele está ali na bolsa, ele está ali na gaveta, que vai ser desengavetado. Então, o papel que ele conquistou historicamente não lhe vai ser retirado. Agora, de fato, com a chegada dos novos recursos, a gente otimiza muito mais o processo de ensino, de aprendizagem, e a gente vai, de alguma forma, não lançando mais mão, por exemplo, do giz. Hoje, eu desconheço alguma escola, mesmo no interior do Estado, eu sei que ainda há, pode ser que haja, em que haja ainda o quadro negro com o giz. É possível que ainda haja, sobretudo ali na zona rural, mas não é mais uma regra geral. A gente já não usa mais o retroprojetor, por exemplo, que a gente já utilizava bem recentemente. A gente já, por exemplo, com o uso do data show, a gente já substituiu uma série de outros recursos. E que, de alguma forma, agora, não é que ele vai sair de uso, mas já existem outros recursos, e aí a Eunice vai complementar, que otimizam ainda mais, até superam o uso mesmo do data show, que já conquistou o espaço também na sala de aula. Essa é uma questão hoje muito levantada, a questão da educação à distância, dentro desse, quer dizer, não é só o ambiente físico, mas uma educação que você está quilômetros e quilômetros e acompanha. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que você disse no primeiro bloco, que trabalha um pouquinho com a educação à distância, Eunice. É, na educação à distância, a gente procura se apropriar o máximo possível desses recursos, otimizar o uso deles, para que a gente tenha melhor resultado. A questão do livro. Muitos livros já têm a sua versão virtual, e se torna até mais produtivo quando o aluno tem acesso a essa versão digital ou virtual. Mas depende muito de o aluno ter em casa o seu computador, então ter acesso ao computador para ter acesso a esse livro, a essa informação. Na UFPA tem um projeto muito interessante, que é feito em parceria com a AED, que é a assessoria de educação à distância, e com o grupo de comunicação social da UFPA, Academia Amazônia. Então, eles estão preparando muitos recursos para serem utilizados pelos professores da educação à distância, preparando livros virtuais, preparando vídeos, né? Então, tudo isso tem sido utilizado a favor do ensino à distância. Porque o ensino à distância, ele funciona basicamente numa plataforma virtual, que lá na UFPA a gente utiliza o Moodle, que é praticamente consenso. Quando você fala uma plataforma virtual para quem está nos acompanhando, o que significa isso? É um ambiente, é como se fosse uma sala de aula, né? Só que é uma espécie de um programa, só que é ali onde os alunos vão se encontrar virtualmente, onde eles vão estar matriculados naquela turma, e por estarem matriculados, eles vão ter acesso a essa plataforma, a esse lugar na internet, né? Que eles vão, vai funcionar como uma sala de aula, né? Eunice, muita gente questiona a qualidade, a eficiência, o nível de ensino, vamos dizer, a qualidade do ensino de uma educação à distância. Como é? Tem vindo para melhorar realmente? Ou muitas vezes pode ter uma tendência superficial do ensino e não se vai em profundidade? Como é que você vê isso e como é que a classe educacional, vamos dizer, como um todo, tem visto a educação à distância? Depende muito da maneira como os participantes dessa interação, eles agem, como eles percebem o ensino. Eu creio que é o mesmo paradigma da sala de aula presencial. Eu posso estar presencialmente numa sala e não dar atenção nenhuma para o que o professor está falando ou não dar atenção nenhuma para o que o aluno está falando e também não participar em toda a potencialidade das atividades que estão sendo desenvolvidas ali. A mesma coisa é na educação à distância. Se há comprometimento, tanto do professor quanto do aluno, esse ensino, ele tende a ser muito bom, realmente. Eu, como disse, para me colocar no lugar dos meus alunos, eu estou fazendo um curso à distância, né? E eu percebi que nas vezes em que eu me dediquei para fazer aquela atividade, eu aprendi muito. Nas vezes em que eu fiz aquela atividade só para cumprir a tarefa, eu aprendi menos. Então, depende muito do envolvimento dos participantes, realmente. Como é que tem sido o resultado, já que você tem experiência, assim, ao longo desses últimos anos, nesse último período, onde a proliferação da educação à distância tem crescido bastante, né? Quer dizer, é um meio que tem sido bastante usado. Como é que tem visto o resultado? Os resultados têm sido animadores ou os resultados ainda precisam ser, vamos dizer, bastante trabalhados? Eu creio que precisa ser trabalhado nessa disponibilidade do recurso, né? Se o aluno, eu posto uma atividade na plataforma e peço, eu dou uma semana para ele realizar aquela tarefa. Se ele não tiver como enviar essa tarefa, aí a tarefa fica prejudicada. Então, eu percebo que é muito a disponibilidade do recurso que tem dificultado o progresso do trabalho com a educação à distância. Certo. E a capacitação também profissional ajuda bastante, né? Quer dizer, os professores que estão envolvidos nesse esquema, nesse meio de produção, vamos dizer assim, de educação, precisam também estar preparados, né? De modo geral, eles recebem uma formação para saber lidar com o ambiente, com essa nova, eu diria, essa nova modalidade, assim, de ensino, esse novo modelo de ensino, né? Eu tenho muitas críticas à educação à distância, embora eu tenha ouvido, eu não tenho nenhum dado concreto, mas de que já haja algum resultado positivo, né? Alguns alunos de educação à distância têm passado em alguns concursos, em melhor colocação que alunos que não são da educação à distância. Há aí também o divisor de águas, a aula tradicional, a necessidade do professor estar presente, né? Com a aula em que o aluno não precise mais do professor estar ali com ele. Então, existe assim, existe, e existe uma grande existência em relação à vinda, à chegada da educação à distância. Eu penso que ela é necessária, nas dimensões em que a gente tem... Exato, numa dimensão como a Amazônia, né? Isso, ela é muito, é muito necessária. Agora, ela precisa ser melhorada, né? Não só no âmbito, que eu diria, da tecnologia, mas eu vejo que há um trabalho de segmentação aí do trabalho docente, um trabalho de separação, né? Então, há um professor que elabora o material, ou que coordena aquela disciplina, que é mais valorizado, né? Em termos, inclusive, de pagamento, de remuneração. Há outro professor que é aquele que vai tutorar, vai acompanhar esses alunos nas suas dúvidas ali virtualmente, naquela sala de ambiente virtual, na sala que está lá no computador. E, em geral, não é a mesma pessoa, né? Além dos problemas aí da rede e tudo mais, de acesso dos alunos. Mas, vejo também que é uma modalidade de ensino que exige do aluno muito mais disciplina. Disciplina. Muito mais autonomia. Ele tem um... A questão, por exemplo, da continuidade, né? Isso exige do aluno um grande grau de disciplina, porque ele pode se motivar no início e depois, na metade do curso, vai diminuindo. Então, quer dizer, esses relacionamentos, tecnologia, professor, aluno, precisa estar bastante integrado para que haja resultado positivo em todos os níveis, né? Exatamente. Então, ele tem uma data e uma hora para encaminhar os seus trabalhos. Então, até lá, quem faz os horários dele? É ele. Ele pode estudar no domingo à tarde, no sábado de manhã, na sexta-noite, né? Então, é um programa que ele até beneficia se é aluno trabalhador, aquele trabalhador, aluno que trabalha só de noite, né? Ou que trabalha só à tarde. Ele vai ter um, mas ele vai precisar se organizar e se disciplinar para conseguir acompanhar contento esse projeto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Grupo de Estudos Linguísticos e Práticos Educacionais da Amazônia. O que são esses... é Geopéia, né? O que é que significa esse grupo? Como é que tem sido trabalhado? Como é que tem se desenvolvido aqui na Amazônia e aqui no Pará? Então, o Geopéia, o Grupo de Estudos Linguísticos e Práticas Educacionais da Amazônia, é um grupo de estudo e pesquisa que já existe há quatro anos. Ele iniciou, ele surgiu por iniciativa de alguns professores naquela época da Universidade Federal do Pará, da Secretaria da Seduc, da Secretaria do Estado e da CEMEC. Professores de todos os níveis de ensino. O que que se queria discutir? O que que se quer discutir? Se discute letramento, inclusão, o ensino... na verdade, a gente discute o ensino de língua ou de línguas na sua mais ampla perspectiva. Então, o ensino de língua por meio das práticas sociais, o ensino de língua na inclusão, o ensino de língua como primeira... Libras, por exemplo, como primeira e segunda língua. A gente discute esse ensino voltado para essas práticas sociais. Então, a gente está, de fato, aí organizando um seminário que vai ser ali por... entre... não, vai ser no dia 10 e 11 de setembro. Vai ser sediado lá no Centro de Educação da Universidade do Estado do Pará, da UEP, ali na Djalma Dutra. E a gente vai ter aí três eixos, três grandes eixos de discussão. Letramento, formação de professores e tecnologias. Eu vou colocar na ordem letramento, tecnologia e formação de professores. A segunda linha de discussão vai ser identidade, estudos culturais e inclusão. E a última vai ser didatização de gêneros orais e escritos. Então, de modo geral, tudo está voltado para o ensino. Então, qual é a perspectiva do grupo? Discutir, refletir e apresentar propostas para a melhoria da qualidade do ensino de língua. De línguas de modo geral. Quer dizer, esse seminário envolve todo o Estado do Pará e os professores que participam desse seminário. Isso é interessante para estudar justamente. Quer dizer, é uma forma de responder a esses questionamentos, a essas exigências da educação atual. Não é, Eunice? Sim. Inclusive, a metodologia que vai ser desenvolvida nesse seminário é a metodologia de rodas de conversas. Na academia, na universidade, a gente está acostumado com aquele sistema de comunicação. Ou então, de simples palestras. Na rodas de conversa, não. Há um espaço para aquele participante que, mesmo não apresentando o trabalho, ele possa dialogar, que ele possa apresentar os seus questionamentos. Então, a própria metodologia favorece com que o professor do ensino básico, ele dialoga, impede igualdade com o professor do ensino superior. Que o professor do ensino superior, ele divulgue as suas pesquisas. Que ele veja as necessidades que o professor do ensino básico tem. Porque, muitas vezes, a academia, a universidade, acaba lançando projetos que, talvez, não atendam plenamente à necessidade do professor. Então, o nosso seminário, ele tem esse objetivo, né? De ser esse espaço de discussão em que todos os sujeitos da educação possam ter o direito a falar, de opinar, de lançar sugestões. Certo. Os professores, nós estamos quase chegando no final do programa, né? Os professores têm se mobilizado, assim, de uma forma geral. Para vocês, como da classe, vamos dizer, professoral, né? Da classe dos professores, tem existido uma sintonia maior, uma participação maior, justamente para esse trabalho juntos. Por exemplo, você falou desse grupo de estudos, já é uma necessidade, uma exigência que se tem. Mas a classe de professores tem trabalhado essa unidade maior, essa unificação maior, para justamente debater os problemas relacionados à classe? Eu vejo muita inquietação entre os professores e vejo, como nunca vi, a busca incessante e acirrada e voluntária deles por essa autoformação. Eles buscam muito se atualizar, eles buscam muito saber sobre novas tecnologias, eles buscam muito, de alguma forma, estar a par do que está acontecendo para melhorar o seu ensino, né? Porque o professor, de modo geral, ele se frustra quando ele não consegue atingir o seu objetivo de ensino. Então, a gente vê, por exemplo, e um exemplo disso, uma prova disso, é de que as nossas inscrições, infelizmente, já encerraram antes do período que nós havíamos previsto, em função dessa busca. Então, nós prevíamos uma demanda de 200, em 200 dígitos, nós já superamos e nós temos mais de 70 trabalhos inscritos. Então, isso é uma prova de que os professores estão buscando se aperfeiçoar, estão preocupados com a educação, com o ensino. Eu queria agradecer a presença de vocês duas, eu tenho a impressão que nosso telespectador apreciou bastante o fato de a gente debater sobre um tema tão atual e tão que exige a participação de todos, que existe uma mobilização, principalmente em relação à classe dos professores, às políticas públicas. E deixo uma palavra final para vocês que queiram se dirigir ao nosso telespectador. Eu gostaria de agradecer o convite da TV Nazaré, esse espaço aberto para nós discutirmos esse assunto, que ele é tão interessante e necessário ser discutido. E também deixo o convite para as pessoas que queiram conhecer o nosso grupo, a gente se reúne uma vez por mês, lá na Escola Astério de Campos. E todos os professores que quiserem participar... Onde é que fica essa escola aqui? Fica ali na Almirante Barroso, em frente ao tribunal. Ao lado da Cezana. Ao lado da Cezana. Ao lado da Cezana. Isso é importante. Então, todo e qualquer professor da área de ensino de línguas, inclusive de outras áreas também, são convidados a participar, a ver o nível das nossas discussões, a contribuir. Então, é um espaço aberto, realmente. Então, muito obrigada, realmente, por esse espaço da discussão aqui. Ok, Anice. Então, eu também gostaria de agradecer, já agora ao final, parabenizar a emissora pela iniciativa de estar esclarecendo a comunidade, de questões que estão aí no entorno... Corbulhando, né? Isso, no entorno de nossas vidas. Isso chega à casa do aluno, chega à casa do pai do aluno, chega à casa do professor, né? Chega à casa daquele cidadão que se sente leigo, que não se sente esclarecido acerca do que está acontecendo. Então, estão de parabéns. E dizer também que o nosso grupo de pesquisa é um grupo muito comprometido com tudo o que faz. É uma iniciativa de professores muito voltada para a educação de modo geral. Eu falei de ensino de língua, mas a gente tem professores da área de geografia, professores pedagogos, professores da área de língua estrangeira, da área de língua portuguesa. Então, são professores de Libras que estão, de fato, engajados com o compromisso de fazer e fazer uma educação melhor. Então, muito obrigada também pela convite. Ok, mais uma vez, Eunice e Sueli, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela participação e por acompanhar a nossa programação aqui do Diálogo Aberto. Eu espero por você no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho